991 11 14 43 o recado do telespectador tá no telão aí ó boa tarde nico o seu programa nota mil marcando de toflotone olha aí o anoitecer de outono da minha janela tá concorrendo tá jairão esse tá ficou bonito já mandou a sua também jairão pode concorrer não mas também não ganha prêmio não em só vai aparecer lá nessa grana rapaz eu lembro disso aí o safado foi sábado boa tarde nico me chamo robson e sou do bairro ip manda um abraço para o artur caique seu fã mirim que conheceu você ele mesmo foi sábado isso aí ó tava lá na loja de música fazendo um som com os meus amigos músicos dia de sábado eu vou lá de manhã lá moneira aí o artur tá lá custou me reconhecer jairão boa tarde nico sou o joão e fala aqui do pérola governador valadares ao joão aí ó gostaria de parabenizar minha amada esposa cristiane que hoje completa mais um ano de vida e gostaria que você o jário e o lamoni e cantar os parabéns para ela é bom e pediu reforço jairão tá aí como eu vou pedir os meninos tão aí o diretor todo mundo para cantar junto com a gente vão lá lá moneira no 3 parabéns a você essa data querida muitas felicidades muitos anos de vida meu deus do céu eles bateram que tão forte menino que doeu em cê tá doido aí ó deus abençoe você e sua equipe são nota mil joão um beijo para a esposa cristiane e os meninos fizeram festa e já perguntaram onde é que é o churrasco é só aí ninguém aguenta boa tarde nico deus abençoe nosso dia amém faz um tempo que não mando mensagens né pois é é não pode domingo foi meu aniversário manda um abraço para mim para minha família seu programa é 10 mil abraços bianca beijo para você parabéns pelo seu aniversário boa tarde nico só a raiz do assentamento liberdade que sol quente viu que é um sol ali e mogi é um sol é que eu sei lépa que sol quente é bom tomar um que que é aquilo lá lá moneira sorvete é bom sorvete parabéns pelo programa nota mil é bom tomar um sorvete cadê o sorvete é o sorvete dela lá derretendo no sol é menino é faz inveja isso aí borra isso boa tarde nico mando manda um feliz aniversário para esse filho enzo gabriel maravilhoso que faz seis anos de 19 de abril nico meu filho é seu fã boa semana aí para essa equipe nota mil e para o melhor apresentador do mundo nosso deus do céu chamou falou fi aqui você deixa fi manda um abraço aqui para a gente no cidade verde santana do paraíso viva cidade verde santana do paraíso beijo para marcia moreira e para o enzo gabriel aniversariante o fã número um tá lá fazendo homenagem a turma do supermário nico boa tarde boa tarde manda um abraço para mim aqui em bom jesus do galo aí sim aí somos muito fãs de você eu sou de rondônia mas adoro seu programa é lá de rondônia lamoni rondônia não é perto não rondônia é longe mas ele tá lá onde a gente gosta bom jesus do galho mas adoro o seu programa diz pra minha esposa lourdes que eu amo muito o lourdes eu não acredito nele não pelo amor de deus esse homem se derrete por causa do seu lourdes é oi ele te ama sério vai por mim próxima boa tarde nico é o paulo fala paulo paulo mariano que deus abençoe sempre vocês seus familiares amém aí ó as mãozinhas lá próxima boa tarde nico você nota mil só maria melo de laje menina gerais maria melo meteu um ocão lá lamoni ela o estilo dela o que é que essas negócios que a colocou aqui lamoni é efeito planta da casa dela planta ali não lamoni não rapaz é o negócio que a pessoa coloca na foto efeito como chama canva próximo já puxou é o homem esperou não boa tarde nico tirei essa foto na lagoa do bairro pérola moro no bairro nova vila bretas quero te parabenizar pelo seu trabalho e da sua equipe maravilhosa parabéns pelo nosso jornal meu jornal e parabéns pelo nosso jornal que é o melhor do mundo vocês são tri tri campeão tri tri legal é a sara sara tá colada com a gente lá no instagram ou sala tem que mandar seus seguidores me seguir lá sara é para eu bater logo oito mil garrei nesse sete mil pouco né lamoni que não passa que rapaz passa de 10 mil o sara um beijo no seu coração daqui a pouco tem mais mensagens